O Ceará é conhecido pelo seu povo hospitaleiro e acolhedor, por suas belas praias, por ser o berço do humor e por ter grandes escritores como José de Alencar e Raquel de Queiroz, o estado onde nasceu o grande líder Antônio Conselheira. Sou Inessa Fontes, uma mulher que traz consigo a força e a determinação de um povo que não desiste perante as adversidades. Sou Ceará e Miss Brasil CNV.